Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Toys e hoje a galera temos um desafio que na verdade é revanche. Está aqui ele, João Pedro, está aqui Felipe Toys e nós vamos fazer o duelo do bafo. O senhor está preparado? O senhor perdeu a primeira, perdeu o Albu Oryx Edition. Felipe Toys, o senhor vai pegar leve ou vai pegar pesado? Eu vou pegar, foi leve, ótimo. Então vamos começar esse vídeo. Seis e a quarta. Um, dois, três. Vamos começar então com três figurinhas, está o Van Dijk ali. Ó, quem que vai ganhar, Real Madrid ou Flamengo? Real Madrid. Real Madrid, você ia falar Flamengo, hein? Sabe que é por causa do teu amigo? Vamos lá, hein? E eu acho que quem vai ganhar é o Real Madrid, 5x0 Real Madrid, fora os ameaços. Vamos lá, hein? Se o Palmeiras, que é o Palmeiras, meteu o 4 no Flamengo, imagina o Real Madrid, cara. Meteu um 5. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, hein? Felipe Toys. Virou todas as Felipe Toys. Vamos com cinco cards. Cinco cards. Deixa nos comentários aí para quem você vai torcer, para o Felipe Toys ou para o João Pedro. Que tal, Felipe Toys? Que tal, João Pedro? Bora lá. Depois o senhor pode me desafiar também, João Pedro, porque eu estou virando também o rei do barro. Vamos lá, hein? Virou todas. Seis cards agora, hein? Ó, estou percebendo que vocês estão muito treinados, hein? O que está acontecendo com os senhores? Estão virando um rei. Ó, galera. Faça como o João Pedro. Não fica só comentando no YouTube, não. Vem aqui, Mococa. Agora o Felipe Toys tem... Vixi, não perdoou. Felipe Toys está realmente se tornando uma máquina do barro. Sub-15. Abaixo de 15 anos, não tem para o Felipe Toys. Ele é o melhor, cara. Ele é o melhor. É o rei do barro. Vamos lá, casou a sete ali. Agora é o Felipe Toys. Vamos ver o que... Agora é você, né? É ele. Eu comecei no 5 e você comecei no 6. Isso. É ele, Felipe Toys. Vamos lá, hein? Agora, João Pedro. Calma o face posturado. Não virou nenhuma. Agora... O vento está atrapalhando, assim como atrapalhou o Flamengo lá em Montevideo. Está nos atrapalhando aqui também. E vamos ver agora, hein? Agora. Partiu o Felipe Toys. Não virou. E agora é João Pedro. Vamos lá, hein? Meu Deus do céu, cara. Que máquina que o senhor está se tornando, hein? Está se tornando uma máquina, João Pedro. Estou gostando das batidas dele. E agora são oito cards. Oito cards para cada um. E vamos ver o que eles conseguem fazer aqui. Ó, o vento está virando, hein? O vento está ajudando. Ó, é oito. Oito figurinhas. Oito, né? Oito cards. E agora o Flip Toys. Cerepaw. Vamos lá, Flip Toys. Partiu o Felipe. Calmo. Costurado. O vento ajudou. Mas virou algumas ali. E agora o Flip Toys. Vamos ver o Flip Toys. Virou todas. Agora são nove cards para cada. Nove cards. O vento está atrapalhando, galera. Mas a gente não vai desistir desse duelo. Vamos mostrar que realmente estamos preparados para essa batalha. Está o Flip Toys ali bravo com os borrachudos. E agora é o Chor. O Chor tem a chance agora, hein? Partiu. João Pedro. Virou todas. Todas. Dez cards para cada. Dez cards para cada, galera. Vamos ver quem irá vencer o duelo da revante. Será que é o Flip Toys? Será que é o João Pedro? Vamos ver, hein? Agora. Flip Toys. Calmo, fácil e posturado. Partiu o Flip Toys. Não virou. E agora eu acho que o João Pedro vai dar uma enquadrada nas figuritas ali, nos cards. Não virou também. Aplicou a força desnecessária. Acabou não virando. E agora é o Flip Toys. Rei da passada. Partiu o Flip Toys. Posturou-se. E... Estourou a bomba. Cara. Dez cards. Vinte cards. Virou o Flip Toys agora. Agora é onze. Onze. Onze para o Flip Toys. E onze também com o nosso amigo João Pedro. E agora é o senhor. O senhor tem a chance agora. O senhor precisa agora aplicar uma força extra, miraculosa aí, para conseguir reverter esse placar. Partiu. Virou. Uma. Continua. Sem escadinha. Onde é essa escadinha? Começa ali falando das escadinhas do rapaz ali. E vamos ver. Agora. Juntou-se. Partiu. Não virou. Flip Toys agora. Sua técnica do bapho. Vamos ver o Flip Toys. Se ele vai conseguir. Partiu. Felipe. Faz ali a técnica do morcego. Que ele aprendeu com o produtor. E vamos ver. É a técnica miraculosa, cara. Eu ainda estou praticando ela. Aprendi ela na Tailândia. Partiu o Flip Toys. Vai estourar a lapelola. Anda logo que você é, Flip Toys. Não virou não. Tudo esse tempo para não virar nenhuma. É de brincadeira. Ainda quase rachou a mão ali, galera. Mas agora nós temos ele. E virou todas. Está vendo? Simples. Na calma. Posturado. Na simplicidade. Foi lá e virou. E agora são 12. 12 cards para cada um. 12 cards. Agora é Flip Toys. E vamos ver se Flip Toys consegue vencer o nosso amigo John Pedro. Vamos lá, Flip Toys. Partiu o Felipe. Posturado. Olha a batida, galera. Olha que lindo que ele vai fazer agora. Não virou nenhuma. Ah, merda. Nenhuma figurita. Vamos lá, hein. João Pedro. Faz ali. Cara, vira todas. Que monstro que está se tornando esse João Pedro. Esse João Pedro. Olha o bolo dele, galera. Olha aqui. Olha. Meu Deus do céu, cara. Eu estou admirado com o senhor. Nove? O senhor só tem nove. E a rodada é dele ainda, hein. É igual eu. A rodada é dele. O 9 ainda era minha. Agora foi a contratação. Vamos lá. Virou? Não virou. Felipe Toys tem a chance agora. Faz uma oração, Felipe Toys. Faz a oração, Felipe Toys. Agora. Calma o face posturado. No bafo. Virou quase todas. Felipe Toys vai continuar. Felipe. Virou mais uma. Mais uma. Sobra três ali. Three. Three. Vamos ver. Felipe. Felipe. Não virou. Não. Agora. Olha o bato que ele vai fazer. Virou todas. 14. O senhor tem 14, mas a nossa aposta agora vai ser de 10. Vamos com 10 cards. 10 cards para cada um. Felipe Toys. E agora eu. 10 cards. Agora o Felipe Toys que começa. O Felipe Toys não pode falhar. Não pode falhar na missão, Felipe Toys. Partiu o Felipe Toys. A caixinha do Hugo. Partiu o Felipe. Felipe. Ele virou quase todas. Não virou. Felipe Toys. Não. Não virou. Não virou. Nem sei se ele conseguiu recuperar a deles. João Pedro. Então vamos ralear agora, galera. Agora ficou emocionando esse jogo. Agora ficou emocionando. Vamos lá, hein. Partiu. Agora. João Pedro. Posturadíssimo. Partiu. Bateu. Virou todas. 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 13 cartinhas. Casa Felipe Toys. 13 cartinhas. Casa Felipe Toys. Ô, eu duvido. Você virar tudo isso no barco. Eu duvido. O Felipe Toys sem tentar entrar no psicológico. Eu duvido. Partiu o Felipe Toys. Você virar tudo isso no barco. Eu duvido. João Pedro. João Pedro. João Pedro bateu. Virou. Acabou. Ele demonstra que na cartinha com ele o negócio é difícil. Vira todas. Consegue derrotar Felipe Toys aqui nos cards. E aí? Qual é o sentimento dessa vitória? Normal. Normal? É isso aí. Galera. Deixa o like no canal aí. Se inscreva. É isso aí. Pra ter mais vídeos com o João Pedro aí. Vamos ver, hein. Que time você quer jogar quando você crescer? É. São Paulo. Ô, cara. Aí você já... Você desanimou eu agora, cara. Pensei que você ia falar. Cara, eu queria jogar num Palmeiras. Até no Atlético Mineiro vai. No Palmeiras não tem mundial. E o São Paulo não ganha nada faz tempo, hein. O que você viu o São Paulo ganhar aí? Quantos anos você tem? Nove? Dez. Dez. Paulista. Paulista. O que mais? Só. Agora me pergunta pro Leto Toys. Qual? Tu viu? Duque mercadores. Sei lá. Três presidões. Brasileiro. Copa do Brasil. Paulistão em cima do São Paulo. Supercopa. Recopa. Paulista. O teu pai sempre foi feliz, cara. O teu pai pegou uma época boa aí. Mas agora... Só choro. E lágros. E aí? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri